Oi gente, mais um super vídeo no canal aqui do Cigano Igor e o nosso tema hoje é recado dos orixás. Você vai escolher uma das opções, tá? Para ver qual é o seu recado. Vamos descobrir como é que vai ser o seu ano, vamos descobrir quais são as vibrações, quais são as energias, o que está para chegar nos seus caminhos, tá? Lembrando que é uma tiragem generalizada, você adapte a sua situação, tá? É uma consulta coletiva que envolve muitas energias, tá? Caso você queira realmente uma consulta apenas com a sua energia, nosso WhatsApp está na tela do vídeo, temos também a promoção de cinco perguntas, a resposta no mesmo dia via gravação de áudio, vídeo, gravação de vídeo ou até mesmo ligação de áudio, ligação de vídeo pelo WhatsApp, tá pessoal? Opa, adoiar minha mãe, desculpa. Bom, primeira opção aqui é a mãe Emanjá, a quarta opção é a mãe Emanjá, terceira opção é a mãe Emanjá, segunda opção é a mãe Emanjá, primeira opção é a mãe Emanjá, você vai escolher uma das quatro opções, tá? Para que você possa descobrir qual é o recado dos orixás para você, o que a espiritualidade quer te dizer no dia de hoje, tá? Então traz para cá suas energias, mentaliza tudo aquilo que você quer, esse momento é um momento importante para você realmente limpar a sua mente de qualquer pensamento negativo, para que você possa obter a sua resposta, tá? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho que é importante para o canal e é uma forma de você nos ajudar, tá bom? Desde já eu agradeço vocês por estarem aqui e realmente quero que vocês, cada pessoa que assistiu este vídeo, a gente consiga seus objetivos, tá? Bom, primeira opção, Nanã, vamos ver aqui o que a espiritualidade quer dizer para você através da Nanã, vamos ver aqui, traz para cá a sua vibração, por favor, eu sou o Cigano Eagle e o baralho Cigano responde para você aqui o que você quer saber do universo e também o que o universo quer te dizer, que nem sempre é o que você quer saber que vai ser revelado, tá? Bom, para você que escolheu aqui a opção da Nanã, recado dos orixás para você. A Nanã aqui é muito clara quando ela diz aqui que na sua vida você vai ter uma grande mudança, uma grande clareza, tá? Chegou o momento de você pensar mais em você, é um momento que é necessário você ser frio, você ser fria para tomar determinadas decisões, tá? Chegou o momento de você não ficar se privando das coisas para agradar ninguém. Chegou o momento de você realmente tomar um rumo ou dar um rumo na sua vida para que você possa atingir seus objetivos. pessoas, pessoas que escolheram a opção da Nanã aqui, são pessoas que estão realmente em conflito consigo, ou seja, são pessoas que muitas vezes abrem mão de determinadas coisas para agradar os outros e não pode. O momento agora é de você pensar em você. Chegou a sua hora, chegou o seu momento de você refletir tudo aquilo que você quer para a sua vida para que chegue até você. não abra mais mão de nenhuma situação aonde você possa ter benefícios para agradar ninguém ou somente para ajudar outras pessoas. A Nanã manda te dizer que chegou o seu momento de ter a sua felicidade, então agora é o momento de você pensar em você. Por mais que você cuide de outras pessoas, o momento é de você tirar um tempo para você, para que você possa ter o seu momento de equilíbrio, de afirmações e de realizações. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que pensam mais nos outros do que em si mesmo, tá? E a Nanã vem trazendo esse recado, acorda, o momento é seu. Se você fizer o que está sendo falado, coisas que você está planejando vão acontecer com muita rapidez, porque você vai ter a estabilidade que está faltando para que você atinja os seus objetivos, que são realizações materiais, profissionais e até amorosas, tá? Então a Nanã é muito clara quando ela fala que você tem que se colocar em primeiro plano a partir de hoje, tá? E ela manda te dizer, fazendo o que está sendo falado, vem momentos felizes para você, vem momentos de alegria merecidas, tá? E vem momento de união, tá? Surpresa chegando desde que você se coloque em primeiro lugar. Por quê? A mãe da Nanã fala que se você se colocar em primeiro lugar, você vai começar a enxergar as coisas que estão ao seu redor. Porque muitas coisas não aconteceram ainda porque você não está focado ou focada em você mesmo, tá? Na sua vida aí vem uma grande renovação, tá? Seu lado emocional vai ter uma grande alegria, felicidade chegando para você, à medida que você deixar, tá? Se permitir vivenciar isso. Vem aí notícias que vão te deixar muito feliz aí e estão muito próximos de você receber. Para você que está recebendo, para você que está esperando, aguardando algum tipo de mensagem, algum tipo de notícia, essa notícia chega repentinamente e vai te deixar muito feliz. Momento favorável para você ficar de bem com você mesmo. Por isso que o recado é para você olhar para você. Porque o momento, as energias estão muito favorável para você ter o seu equilíbrio, tá, gente? E é a Nanã que está dizendo isso. A Nanã tem muita sabedoria. A Nanã é mãe das mães, tá? E ela sabe o que está te dizendo hoje aqui. Abra o seu coração, abra sua mente para você ouvir o que está sendo falado, tá? Momentos favoráveis, momentos de você conseguir felicidade e êxito, tá, gente? Chegou a hora de você ter um compromisso seguro, ou uma segurança no relacionamento, ou um relacionamento seguro. Chegou a hora de você ter a sua felicidade. E para quem está solteiro ou solteira aqui, é o momento que vai aparecer um relacionamento sólido para você, tá? O recado é esse e é muito claro. Posso falar para você também que você que está saindo de algum momento desagradável, de doença, de depressão, de cabeça ruim, acabou. E esse período passou. Uma grande mudança chegando. Isso aí você pode ficar tranquilo, tranquila, que você está curado ou curada disso. Se você aceita, coloque nos comentários aí. Eu aceito a minha cura. Todos nós precisamos se curar de alguma coisa. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo, tá? Você não é diferente de ninguém. E aqui eu posso garantir para você. Chegou o momento de você seguir adiante a sua vida. Chegou o momento de você ter a sua felicidade. Eu acredito em você. Você acredita em você? Olha no espelho. Veja você, veja o seu reflexo no espelho. Fale três vezes. Eu aceito a minha mudança. Eu aceito a minha melhora. Fale palavras de autoafirmação. Faça isso todos os dias e você vai ver a sua vida realmente num patamar que você não vai nem acreditar. Acredite em você, tá bom? A mãe Nanã manda te dizer aqui, ó. Seu coração, os traumas, as doenças, a cura está dentro de você. Basta você aceitar, tá? Seu problema é muito mais mental, muito mais mental do que físico. O que você pensa é o que vem para a sua vida. Se positiva para você poder dar a volta por cima, tá? Faça uma auto-reflexão no que eu estou falando. O que você pensa é o que você é. O que você quer para a sua vida é o que acontece. O que você determina se realiza. Acredite na Nanã. A Nanã sabe o que está dizendo para você. A espiritualidade está sempre presente nas nossas vidas para nos ajudar. Muitas vezes a gente que não enxerga essa ajuda. Muitas vezes a gente pede as coisas erradas. Poucas pessoas pedem para a espiritualidade ajudar da forma que achar melhor. A gente sempre erra pedindo o que a gente quer. E nem sempre o que a gente quer é o certo. Porém, a Nanã fala aqui, o que você quer, você vai ter. Terminamos com o ar de copas, que fala de inícios, tá? Fala início de amor, início de relacionamento, início de cura, início de prosperidade, notícias boas chegando, início de amizades. Uma nova etapa na sua vida. Lembre-se, tudo tem um início. E para você chegar nesses inícios que eu estou te dizendo, tem que iniciar por você. A grande virada está em você. Você não está com macumba, mal-olhado, inveja. Isso é a coisa que você colocou na sua mente. Basta você determinar o que você quer. Ou você aceita ser uma pessoa pequena, ou você aceita ser a grande pessoa que você é. A espiritualidade te acha grande. A espiritualidade acha você uma mulherona, ou um mulherão, ou um homem maravilhoso. Seja lá a energia que você quiser ser, a espiritualidade fala que você é bom, que você é boa. Você é o melhor ser humano do mundo. Basta você aceitar isso. Tá bom? Recado da Nanã. Se você aceita, vou fazer uma brincadeira. Se você aceita o que a Nanã falou, coloque três vezes o número sete nos comentários aí, que eu vou saber que foi você. Tá bom? Viva a Nanã. Salve a Nanã. Salve a sua força. Salve a espiritualidade. Salve a luz que me guia. Que mensagem maravilhosa, né, gente? Coloque também o seu nome, suas iniciais para a Nanã. Coloque esse vídeo nos grupos que você participa. Mande pra uma pessoa que precisa ouvir, tá? Faça a sua parte, que a espiritualidade já está fazendo a dela na sua vida. Eu sou o cigano Igor e essa foi a opção número um da Nanã. Lembrando, tá, gente? Você pode escolher uma outra opção também. Geralmente uma opção sempre contribui com a outra, sempre cumprimenta, tá bom? Lembrando a vocês também que temos as nossas consultas completas. Temos a promoção de consulta de cinco perguntas. Resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, tá? Só chamar no WhatsApp, que tá aí na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. E agora, vamos aqui, ó, pra opção número dois, da poderosa, maravilhosa mãe Yansã. Dona dos ventos, dona dos raios. Yansã. Eita, velho. Até me emociono quando falo da Yansã. Na verdade, eu sou muito espiritualista, sabe? Eu amo todos. A Yansã e Oxum, pra mim, são muito importantes. A mãe é manjá também, mas a Yansã é muito forte pra mim. Vamos ver pra você que escolheu a opção dois da mãe Yansã. Eu escolhi Oxum hoje, tá, gente? O que a mãe Yansã traz pra você de recado? Fale pra mim a sua cidade, seu país, seu estado. Fale pra mim de onde você está falando. Revelação dos orixás pra você. O baralho cigano responde pra você, nesse exato momento, o que a espiritualidade está trazendo pra você. Bom, iniciamos aqui com o oito de espadas. O oito de espadas fala pra gente o que, gente? A espiritualidade fala que você, por muitas vezes, está com o coração apertado. Você pode ter passado por alguma decepção. Alguém que você gosta pode ter te magoado. Pode ter falado coisas horríveis pra você. Então, aí a mãe Yansã fala pra você que essa pessoa que fez isso com você, querendo ou não, ela vai vir atrás de você, ela vai voltar atrás. É porque, no momento, essa pessoa não vive uma boa situação. Então, essa pessoa não está sabendo entender ou raciocinar direito. Seja namorado, namorada, amiga, mãe, pai. Adapte a sua situação. E como você é uma pessoa inteligente, a mãe Yansã fala pra você não levar tão a sério o que foi falado. Esse momento que passou aí. Esse momento de briga, de irritações, que você possa ter tido com alguém que você gosta. Outra coisa que é falado aqui, tá? A mãe Yansã fala que essa pessoa vai passar por um momento de reflexão onde vai entender que o que fez com você não foi correto. E essa pessoa já sente saudade de você, já sente sua falta. Essa pessoa hoje já pensa em você de outra forma. Já está arrependida ou arrependida, tá? Porque você é a pessoa que esse ser humano pode contar. Entendeu? Só que essa pessoa já toma muita pancada da vida e por isso não está acostumado a ser acariciado ou acariciado, a receber um afeto. Entendeu? Porque todo mundo sempre quis realmente alguma vantagem dessa pessoa, tá? Outra revelação que a espiritualidade, através da mãe Yansã traz pra você, é que você, tá? Você que está vendo esse vídeo aí, você vai ter uma grande felicidade, notícia de alguém do passado, tá? Chegando pra você aí. Uma pessoa que foi muito importante pra você, ou é muito importante pra você. Vejo aí uma reconciliação, tá? Eu vejo aí você entrando na harmonia, eu vejo aí você que está passando por turbulência, algum tipo de relacionamento, a harmonia chegando. Pode ser com essa pessoa que eu acabei de falar ou com uma outra pessoa, tá? Mas vem aí uma reconciliação pra você. Três de pausa, a mãe Yansã fala que uma pessoa está te desejando muito nesse momento, querendo se comunicar com você. Eu vejo uma renovação na sua vida com uma pessoa que você gosta bastante. E vai chegar o momento que a espiritualidade está dizendo que vocês vão sentar pra conversar. E não está longe, tá? Eu vejo sucesso, eu vejo você colhendo frutos de alguma coisa que você plantou na área amorosa e também na área financeira, tá? Eu vejo oportunidade de você crescer muito. Está chegando o momento na sua vida aonde você vai começar a colher tudo aquilo que você plantou. Você é uma pessoa que sempre correu atrás, não tem tempo ruim, sempre buscou, nunca ficou esperando, tá? E por você ser um guerreiro ou uma guerreira, a espiritualidade fala que agora você vai começar a colher tudo aquilo que é seu. Principalmente se você for do signo de peixes, aquários, se você for do signo de capricórnio, libra, tá? Vem uma renovação muito forte pra você nos próximos dias aí. Não que os outros signos não vão ter, tá? Também vão ter. Mas eu estou falando desses que saiu aqui, nessa tiragem particular. E falo pra você, vem aí na sua vida agora, momentos de paixão, momentos de você vai estar mais tranquilo, mais tranquila, para atingir seus objetivos. Por você estar mais zen, eu vejo sua vida sendo renovada, de uma forma muito forte. Vem uma renovação que vai te trazer uma grande felicidade, tá? E não estar longe, como eu estou falando. Oito de paus. Oito de paus fala que haverá um momento na sua vida agora que você está passando por uma transmutação. É uma transformação que vai deixar você mais maduro, mais madura, e as pessoas vão notar isso, tá? Vai ser um momento que você vai estar de bem com você. Você vai se sentir realizado pessoalmente. Você vai estar com uma realização pessoal muito forte. Você vai se sentir mais maduro, mais madura. E você vai entender a sua importância nesse mundo que você está vivendo. E é como se você fosse atingir a excelência, sabe? Você vai estar realmente entendendo o significado de tudo na sua vida. E isso vai te fazer um bem tão grande que você vai ficar atrativo, mais atrativa para tudo, tá? Cinco de copas. Cinco de copas fala que para você que se separou de alguém, essa pessoa já lamenta muito e está se sentindo culpado ou culpada, tá? Por isso haverá uma reconciliação. Hoje essa pessoa chora pelo leite derramado, tá? Alguém que te desapontou está muito arrependido ou arrependida querendo sim se chegar até você também. Por isso que eu falo. Mas por que isso? Porque hoje você está espiritualizado, espiritualizado. E as pessoas estão sentindo a sua falta. Quem te fez mal, quem te feriu vai vir atrás de você pedindo perdão. E é muito rápido porque amanhã só não brinca com esse tipo de mensagem, tá? Sete de ouro fala de superar os obstáculos. Olha, olha, olha. Presta atenção. Amanhã só fala para você o seguinte. Olha até onde você chegou. Mesmo com tanta dificuldade, com os obstáculos. Mesmo as pessoas falando que você não ia conseguir. Olha para trás. Olha por tudo que você passou. Olha como você é uma pessoa forte. É isso aí, tá vendo? Só quem vive sabe. Então, amanhã, Sam, vem honrar você. Ela vem falar para você seguir em frente. Você vai fazer escolhas que vão te deixar muito bem. e essas escolhas estão na sua frente já, já, tá? Tem gente que já está no momento de fazer a escolha. Outras pessoas vão estar logo, logo. Fechamos com o Seis de Paus. O Seis de Paus é uma carta que fala de vitórias, de triunfo e ação. Como eu falei, você vai ter que fazer escolhas para ter triunfo, vitórias e ação. Só que você não tem mais a possibilidade de fracassar. Por quê? Você é uma pessoa tão especial para a espiritualidade que você vai ter caminhos de vitórias. Caminhos de vitórias. Oportunidades de vitórias. O caminho que você escolher vai ser o caminho que vai te dar vitória. Claro que um caminho pode ser melhor do que o outro. Mas os dois caminhos, os três caminhos são bons. vai te levar a realizações pessoais. Pessoas que estão sendo faladas aqui nesse vídeo e escolheram essa opção são pessoas que vão abrir uma sociedade, vão viver um grande amor, vão viajar para outro país ou vão ser chamados para concursos públicos. A vitória que você tanto queria chegou. São pessoas que estão se formando agora, são futuros profissionais ou até mesmo pessoas que trabalham para si só. Mas são pessoas que conseguiram depois de muita luta, de muita dedicação alcançar a felicidade tão esperada. E a mãe Açã fala para você o seguinte, meu filho ou minha filha, epa, reoiá, suas lágrimas agora são lágrimas de vitórias. Bem diferente das lágrimas lá atrás que eram de tristezas. salve minha mãe Açã. Nossa, como é forte, hein, gente? Sensacional. Essa mensagem é para você que está aí chorando agora, desabafando. Essa mensagem é para você que está aí nesse momento arrepiado, arrepiado. Essa mensagem é para você que está nesse momento chorando. Chora mesmo. Joga para fora tudo, tudo aquilo que você vinha segurando. Se você entrou em sintonia com a mãe Açã, coloque cinco vezes o número sete nos comentários que eu vou saber que você escolheu a opção da mãe Açã. Que o vento da Açã possa ser um vento tão forte para levar todos os problemas, todas as dificuldades do seu caminho embora para nunca mais voltar. E que você possa ser cada vez mais um ser humano melhor. É o que realmente eu peço para você. Eu não estou aqui no YouTube atrás de like, atrás de milhões de seguidores. Claro, se tiver é maravilhoso. Mas a minha missão é essa que eu estou fazendo aqui. Transmitir essa mensagem para quem merece ouvir. Gratidão. Deixe os seus comentários, coloque o seu nome para a corrente de oração, tá? Coloque esse vídeo nos grupos, mande esse vídeo para quem você sente carinho, para quem você sente amor. Quando você faz por alguém, a espiritualidade te ajuda ainda mais. E agora, quero lembrar vocês da promoção de cinco perguntas, onde eu respondo via gravação de áudio, gravação de vídeo, ou até mesmo ligação de áudio, ligação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está aí na tela do vídeo, e temos também a consulta completa. vou abrir as vagas, vou abrir a agenda de novo, porque, gente, é muita gente. Por isso que eu faço as cinco perguntinhas que eu respondo no mesmo dia. E vou abrir agora uma promoção para você que está vendo esse vídeo. Você vai mandar mensagem, você vai falar, eu assisti o vídeo, compartilhei, estou escrito, escrita, e quero a promoção da consulta completa. Para todo mundo que está vendo esse vídeo, a consulta completa vai ser 200 reais. O valor é 400, que eu cobro, tá pessoal? Vai ser 200 reais só para você que está vendo esse vídeo. Para você que escolheu a sua opção número 3, como eu, recado da mãe Oxum para você. Revelação dos Orixás. O baralho cigano revela. Oraieee, minha mãe Oxum. O que a mãe Oxum tem para te dizer? Bom, para você que escolheu a opção número 3 da mãe Oxum, a mãe Oxum manda te dizer o seguinte, não tenha dúvidas, essa pessoa te ama. Por mais que eu não queira demonstrar que essa pessoa te ama e vai se comunicar com você, vocês vão estar juntos, tá? Essa pessoa te ama, entendeu? É o recado que ela manda te dar. E para você que não tem ninguém que te ame, você não acredita nisso, aqui fala que você vai encontrar o seu amor rapidinho, não demora. E é a deusa do amor que está te dizendo isso, tá? Para quem está no triângulo amoroso, esse triângulo amoroso vai ser resolvido, tá? E eu vejo a conclusão beneficiando você também e você crescendo no relacionamento ao lado dessa pessoa. Esse triângulo vai acabar e você vai ser beneficiado, é beneficiado. Então, a mãe Oxum fala para você não fique se lamentando por alguém que você possa ter brigado, por alguém que possa ter falado coisas um pouco desagradáveis, se a pessoa te ama, tá? E você vai ter a resposta disso logo, logo. seis de espadas, a mãe Oxum, opa, essa tá comigo ainda, a mãe Oxum manda te dizer que alguém vai fazer algum tipo de viagem para te ver ou alguém vai te chamar para fazer uma viagem, tá? Mas esse afastamento vai acabar, está confirmando que uma pessoa se afastou por você porque não estava com a cabeça boa naquele momento. E aqui a mãe Oxum manda te dizer o seguinte, chegou o momento de você ter compreensão das coisas, tá? Se equilibre, você vai ter uma grande vitória, uma vitória parcial, mas é uma vitória, tá? A mãe Oxum fala para você evitar brigas, segue o que você está planejando que vai dar certo, não desista do que você quer e logo logo você vai ter a vitória parcial. Três de ouros vem sucesso, estabilidade para você na área financeira, na área financeira você vai ter um grande sucesso, dinheiro entrando, trabalho chegando, transformação, eu vejo aqui você conseguindo uma estabilidade muito grande na área financeira, tá? Vejo você superando os problemas e dificuldades e crescendo bastante, você não tem toda uma estrutura na área financeira, tá? Cinco de paus a mãe Oxum traz para você. Preste atenção, evite briga, evite desafeto, evite conflito, sua energia está muito boa para você se envolver em problemas. A mãe Oxum está te abraçando, não tenha medo de perder, você não vai perder se a pessoa te ama. Não acabou, tá? Entenda de uma vez por todas, escolha uma direção e siga, você vai ter o que você quer, a mãe Oxum fala para você, tá? Preste atenção, notícias chegando, alguém demonstrando desejo por você, alguém se comunicando, alguém te fazendo um convite, você tendo alegrias e felicidade, num curto prazo de tempo. É o recado que a mãe Oxum vem trazendo para você, rápido e objetivo, né mãe Oxum? Gratidão, 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 minha mãe. Nossa, forte! Se você achou que não combinou com você, você pode assistir o outro montinho também, tá? Deixe aí o número 5 para a mãe Oxum que eu vou saber que você escolheu a mãe Oxum. Quero lembrar vocês também, tá? Que é uma tiragem generalizada, tá? Uma tiragem coletiva, qualquer dúvida faça uma tiragem só com a sua energia, o WhatsApp tá aqui, resposta gravada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Salve minha mãe Oxum! Coloque o seu nome, o nome das pessoas que você gosta para que a mãe Oxum possa abençoar você. E agora, a poderosa, maravilhosa mãe Iemanjá. Para você que escolheu a mãe Iemanjá, revelação dos orixás, o baralho cigano de hoje traz para você revelação dos orixás aqui, com a opção número 4 da mãe Iemanjá. Mãe Iemanjá, salve a senhora, minha mãe. A mãe Iemanjá fala para você que escolheu a opção dela e ela é muito clara quando ela fala o seguinte, notícias de estabilidade chegando para você. Estabilidade no amor, estabilidade financeira. Para quem é no amor, quer uma reconciliação, vai acontecer. Para quem quer novo amor, novo amor aparecendo, você encontrando o seu amor. A mãe Iemanjá vem te abraçar, a mãe Iemanjá vem trazendo para você a paz de espírito, a paz. a mãe Iemanjá fala calma, respira, o que é seu vem na sua mão. A mãe Iemanjá fala que você vai viver um grande amor, contanto que você controle o seu emocional, não saia do eixo. É difícil, sim, é difícil, mas a pessoa que você quer vai ser sua, vai ser seu, a pessoa te ama. É questão de você saber esperar um pouquinho. Esperar é complicado, né gente? mas é o que fala, não tenha dúvidas. Enquanto isso, viva a sua vida, que o que é seu vem na sua mão. Vem aí o momento que você vai sim ter a sua família, vai ter a oportunidade de conquistar aquilo que você quer. Não fique com o coração partido, renove as suas energias, escolha o que você quer para a sua vida, que vai chegar até você rápido, tá? Escolha, saiba o que você quer. Bote um, coloque uma etapa de cada vez na sua vida, um objetivo de cada vez. Quem quer tudo junto não tem nada, tá? Mãe, a manja fala que vai chegar notícias para você que vão tentar contaminar a sua mente, vão te demonstrar e pessoas chegando com baixa astral, a mãe, a manja manda você ignorar. Começou a reclamar do seu lado, começou a comentar dos outros, se afasta dessa pessoa. Por quê? Quem fala de um, fala de todo mundo. A mãe, a mãe já fala que você não precisa dessa energia agora. Sua energia está toda limpa, você vai ter essa notícia que você quer, você está positivo, eu vejo aqui você acreditando no seu sentimento, você acreditando no seu potencial, você está no caminho certo para realizar o seu desejo. E a mãe, a mãe já fala para você não pegar energia negativa nenhuma para que possa atrapalhar. Está chegando uma conversa séria que vai abrir oportunidades para você. Pode ser na área financeira, pode ser na área do amor, pode ser em qualquer outra área, mas após uma conversa que você vai ter com alguém, você vai ter uma vitória. Você está no momento aí onde você vai sim, tem envolvimento com alguma pessoa na área sexual também, vem convites, vem movimentação muito forte. Pode ser que não seja com a pessoa que você quer, mas aqui a mãe já fala para você ir vivendo a sua vida. Também não fique parado esperando ninguém, porque tudo acontece no tempo certo. Gratidão a todos vocês, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, contribua com o canal, que à medida que você vai fazendo isso, o canal cresce e quem ganha são vocês. Coloque o seu nome, os seus desejos, os seus pedidos para a mãe emanjar e que a mãe emanjar e todos os orixás dessa mesa possam trazer luz, clareza, felicidade, prosperidade e a cura no coração de cada um que está vendo esse vídeo. Ame mais, seja do bem, vibre positividade, que tudo que é seu vem através da espiritualidade, seja ela qual for, tá? Um beijo no coração de todos, eu sou o Cigano Igor.